E mais cedo, a subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto, participou do programa A Voz do Brasil. Ela falou sobre essa nova fase do Desenrola em parceria com a plataforma Serasa. Vamos ver. Se você é um usuário do Serasa ou vai criar uma conta no Serasa e você tem uma dívida no Desenrola, automaticamente já vai aparecer para você esse caminho para acessar as oportunidades do Desenrola também. Então, vamos ampliar e tentar chegar a mais pessoas que têm oportunidades para que elas não deixem de conhecer a oportunidade que elas têm e também vamos facilitar o acesso à plataforma pelos canais mais tradicionais que a população já conhece. A parceria com o Serasa começou no dia 9 de fevereiro, ou seja, exatamente a sexta-feira em que a população já estava desfrutando do descanso ou da folia do carnaval. E a gente já teve, sim, um resultado bastante significativo. Quando a gente compara o resultado desses dias, do dia 9 até a terça-feira, que antecedeu a quarta-feira de cinzas, quando a gente compara o resultado desses dias em relação a feriados e finais de semana, quando a média de negociações costuma cair, a gente já tem um número três vezes maior. Então, vamos lá.